Música Olha a turma de fonte em Valência Fonte de Valência, rapaziada Cusquia do Galhão Vamos embora Fontece do mediador Um, chegou Laiou, Laiou Música Agora é Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?